Melhor que Etois, Barcelona, por onde anda a Albina centroavante que brilhou na década de 2000. Manuel de Brito Filho, mais conhecido no mundo do futebol como Albina, nasceu na ilha de Veracruz, Bahia, no dia 31 de janeiro de 1983. O ex-jogador de futebol, que atuou na posição de atacante, teve uma trajetória peculiar e marcante em sua carreira, principalmente no Vitória, Flamengo e Palmeiras. Mas você deve estar ansioso para saber, afinal, onde anda a Albina? O nosso lendário atacante atualmente mora com esposa e filhos em Salvador, Bahia. Ele possui imóveis em João Pessoa, Salvador e Minas Gerais, além de atuar como empresário do ramo da construção civil. Hoje, longe dos gramados, ele aproveita o tempo livre para curtir com a família e jogar suas peladas com amigos e em eventos beneficentes. Início no futebol Sua jornada no futebol começou de maneira simples, aos 18 anos, quando Albina ainda disputava partidas amaduras em Baiacu, um distrito da cidade em que cresceu. No entanto, seu destino mudaria quando o Olheiro do Vitória, tradicional clube de Salvador, o descobriu e foi convocado para testes na equipe baiana. Sob a orientação do então técnico Joel Santana, Albina teve suas primeiras oportunidades no time reserva em 2002. Em busca de experiência, o jogador foi emprestado em 2003, fazendo passagens breves, mas impactantes, por dois clubes, o CRB e o Fluminense de Feira. No segundo deles, Albina marcou um rumo na Copa do Brasil de 2003, garantindo o empate contra o tricolor carioca, com um poracá final de 1 a 1. Seu retorno ao Vitória em 2004 marcou o início de um período de destaque na carreira de Albina. Nesse ano, ele se sobressaiu em um time que contava com nomes de peso, como os pentacampeões mundiais Van Peta e Edilson. Além disso, Albina se tornou o artilheiro do Campeonato Baiano de 2004, dividindo a artilharia com Gilmar, também jogador do Vitória. Kleber lançou Albina, que empatou o Clássico, 1 a 1. O elenco do Vitória foi considerado um dos mais bem preparados para competir nos sertães nacionais daquele ano. Na Copa do Brasil de 2004, Albina deixou sua marca com cinco gols, desempenhando um papel fundamental para que a equipe baiana alcançasse as semifinais da competição, sendo eliminada posteriormente pelo Flamengo. Entretanto, no Brasileirão da mesma temporada, o time enfrentou dificuldades em manter a regularidade. Problemas financeiros resultantes de altos investimentos na temporada deu origem a uma crise interna. E apesar dos impressionantes 17 gols de Albina, que se tornou o artilheiro do rubro-negro naquele ano, o clube foi abaixado para a Série B. Esse triste desfecho levou Albina às lágrimas e resultou em intensas vaias por parte da torcida, deixando o atleta incapaz de explicar as razões por trás da queda do clube ao longo da competição. Mesmo com o rebaixamento do Vitória, Albina manteve sua fama de goleador, o que resultou em uma transferência para o Alvinti Rádio. Albina riscou de longe, fez o terceiro do Vitória. Kleber chutou, Cássio não segurou e Albina fechou o placar. Vitória 4, Vasco 1. No entanto, a adaptação ao clube árabe encontrou obstáculos devido à resistência do treinador, que não tinha simpatia por jogadores brasileiros. Glória no Flamengo Em 2005, um raio de esperança brilhou nos corações dos torcedores rubro-negros do Flamengo, ávidos por gols. Naquele ano, o clube carioca, sob o comando do técnico Kuka, trouxe Albina para o ninho do Urubu. Vindo do Vitória, onde se destacou como um artilheiro do Brasileirão de 2004, com impressionantes 22 gols, Albina chegou como promessa de resolver o problema da falta de gols no elenco. Entretanto, sua jornada no Flamengo começou com alguns percalços. Fora de forma e ainda sem ritmo, Albina encontrou dificuldades em seu desempenho inicial. Mesmo marcando alguns gols, persistia o clima de desconfiança e, por um período, a perseguição da exigente torcida rubro-negras. Olha o Flamengo chegando, o Sábio fez o toque para o meio, o Albina tem a chance, bateu para o gol! Gol! Somente na final do Campeonato Brasileiro de 2005, Albina conseguiu conquistar o coração dos torcedores, que passaram a considerar sua humildade e determinação nos treinamentos. O momento decisivo ocorreu quando o Albina marcou o gol da vitória contra o Paraná, eliminando qualquer risco de rebaixamento do Flamengo naquela temporada e quebrando um tabu dos confrontos contra o time paranaense. Júnior tocou no Albina, Renato pediu, bate para dentro, gol! O ano de 2006 começou promissor para Albina, que mesmo começado na reserva, se destacou ao marcar gols cruciais e desempenhar um papel fundamental na conquista da Copa do Brasil pelo Flamengo. Na final contra o Vasco da Gama, Albina marcou o primeiro gol dos três que a equipe rubro-negra fez nos dois jogos decisivos. Vamos ver essa chegada da equipe do Flamengo, o Renato Augusto tocou para o Felipe Gabriel, bateu cruzado, o Cássio soltou, gol do Flamengo! Durante o Campeonato Brasileiro de 2006, Albina se consolidou como um ídolo do Flamengo, recebendo homenagens da torcida e reconhecimento da mídia. Com canto característico, Albina é melhor que o Etor, passou a ecoar das arquibancadas, em referência ao renomado jogador camaronês Samuel Etor. Opina continuou a escrever sua história no Flamengo, mas uma lesão nos ligamentos do joelho durante uma partida da semifinal da Taça Guanabara de 2007, o tirou dos gramados por um período de quase seis meses. Todavia, a sua determinação o ajudou a se recuperar mais rapidamente do que o esperado. Com mais gols marcados, Albina subiu nas fileiras dos maiores artilheiros do Flamengo no Campeonato Brasileiro, tornando-se o décimo maior artilheiro da história do clube na competição. Em março de 2008, Albina renovou seu contrato com o Flamengo por dois anos e brilhou nos jogos finais do Campeonato Carioca de 2008, contribuindo com três gols que levaram o título para o rubro negro. No ano de 2009, Albina, surpreendentemente, começou uma pré-temporada em boa forma, mas enfrentou dificuldades em sua estreia no Campeonato Carioca, perdendo oportunidades e sendo vaiado pela torcida. A perda de posição para outros atacantes marcou o fim de sua trajetória no clube. Destaque no Palmeiras Ainda em 2009, o atacante Albina foi emprestado ao Palmeiras até o final da temporada. A trajetória de Albina no Palmeiras atingiu seu auge em 26 de julho, quando o jogador protagonizou uma atuação magistral, marcando três gols decisivos na vitória convincente do Palmeiras sobre o Corinthians, vencendo o confronto com um impressionante placar de 3 a 0. Essa atuação dotável consolidou seu status na hierarquia do time e solidificou sua posição no coração da torcida palmeirense. Batida a bola pelo Pierre Olha o Albina, ganhou o lance, Cleiton Xavier, está na cara do goleiro, rolou para o Albina! Gol! Albina do Palmeiras! Porém, um acontecimento lamentável marcou a passagem de Albina no time do Parque Antártico. No dia 18 de novembro, Albina chegou às vias de fato com seu companheiro de equipe, Paulício, logo após o término do primeiro tempo de uma partida contra o Grêmio. Esse incidente levou à suspensão imediata de Albina do Palmeiras. Esse triste episódio marcou o final da passagem de Albina pelo Verdão, deixando uma sombra de desapontamento em um período que também teve seu momento de brilho. Retorno ao Flamengo No dia 5 de janeiro de 2010, Albina retornou ao Rio de Janeiro com a missão de escrever definitivamente sua história no Clube da Gávea. A passagem pelo Clube Carioca foi meteórica, mas não passou despercebida pelos olhos atentos dos torcedores rubro-negros. Seu último ato com a camisa do Flamengo ocorreu em 20 de janeiro de 2010, no confronto válido pelo Campeonato Carioca. Naquela noite, o Baracanã foi palco de uma vitória incontestável do Mengão, com um placar de 3x1 sobre o Volta Redonda. A atuação do jogador em questão marcou os corações dos torcedores flamenguistas. Sua habilidade e destemor em campo deixaram uma impressão marcante na memória da torcida, que mal poderia imaginar que a despedida estivesse próxima. Após esse capítulo reluzente na história do Flamengo, uma reviravolta surpreendente tomou conta do noticiário esportivo. O atacante baiano foi negociado com o Atlético Mineiro, deixando para trás a Gávea e se preparando para uma nova etapa de sua carreira. Trajetória no Atlético Mineiro No dia 20 de janeiro, o Atlético Mineiro oficializou a contratação de Obina para uma jornada de três anos. Essa transferência agitou a torcida e gerou grande expectativa em torno do desempenho do jogador. O primeiro capítulo dessa nova trajetória do atacante aconteceu na Copa do Brasil, com Obina entrando para os registros de artilheiros do Atlético. Em uma exibição espetacular, ele impressionou os espectadores ao marcar cinco gols na vitória avassaladora de 7 a 0 sobre os Juventus do Acre. A marcação chega, ele toca no meio, Obina tentou emendar de fora da área, bola sobrou de novo com Obina, ficou com o rebote, bateu, gol, Obina! Esse efeito notável não apenas garantiu a vitória da equipe, mas também inseriu o nome de Obina nos anais da história do futebol brasileiro, ao lado de Luiz Fabiano, como detentor do recorde de maior número de gols em uma única partida. O craque não parou por aí. Na partida seguinte, pelo Campeonato Mineiro, Obina manteve a chama acesa, marcando três gols contra a equipe do Uberlândia, elevando sua contagem de gols a oito em apenas dois jogos. Sua capacidade de decisão e precisão nos chutes rapidamente o transformaram em um nome a ser temido pelos adversários. No cenário do Campeonato Brasileiro, Obina continuou a impressionar, destacando-se ao balançar as redes com três tentos no clássico contra o Cruzeiro. Seu poder decisivo em momentos cruciais e seu faro de gol se tornou uma marca registrada de sua passagem pelo Atlético Mineiro. Ao longo de sua jornada pelo clube, Obina acumulou um total de 39 partidas disputadas, performando uma média impressionante de 0,69 gols por jogo. Futebol chinês Em 2011, o Atlético Mineiro surpreendeu revelando que um grupo de investidores, detentores dos direitos econômicos de Obina, havia concluído com sucesso a negociação do jogador com o clube do futebol chinês. Obina encontrou um novo lar no Xandong Luneng, que à época detinha o título de campeão atual no futebol chinês. Esta transferência marcou um momento significativo da carreira do jogador, só que sua passagem foi breve. Retorno ao Palmeiras Em junho de 2012, o jogador Obina fez um retorno marcante ao Palmeiras, por meio de um empréstimo de seis meses. O clube paulista investiu US$ 300 mil, equivalente a US$ 626 mil da época, para garantir seus serviços. No dia 22 de julho do mesmo ano, Obina deixou sua marca ao balançar as redes do Náutico, durante uma vitória contundente por 3 a 0, registrando assim seu primeiro gol no seu regresso ao Palmeiras. Na tela já já o gol, aqui desce o Palmeiras para a Corvina. Gol! No entanto, o baixo desempenho do jogador, juntamente com o rendimento decepcionante de toda a equipe, culminou no terrível rebaixamento para a Série B em 2013. Essa situação desfavorável levou a diretoria do Palmeiras a decidir não renovar o contrato de Obina, que permaneceria no Palestra Itália somente até dezembro, quando o empréstimo chegaria ao final. Bahia e América Mineiro Em janeiro de 2013, um importante acerto marcou a trajetória de Obina. Ele foi cedido por empréstimo ao Esporte Clube Bahia até o fim do mesmo ano. No dia 24 de março de 2013, o jogador marcou seu primeiro gol vestindo o manto do tricolor de aço na partida contra a Juazeirenza. Obina não obteve as atuações esperadas pela torcida do Esquadrão de Aço e rescindiu seu contrato com o Bahia. Em janeiro de 2014, Obina aceitou se juntar ao América Mineiro. O atacante confirmou sua qualidade ao marcar dois gols contra seu antigo clube, o Atlético Mineiro, em um confronto emocionante que viu Coelho acabar derrotado por 3 a 2. Em um embate crucial pelo Campeonato Brasileiro diante do Vasco da Gama, Obina se destacou ao marcar o gol que garantiu o empate para o América Mineiro. Em um reencontro com seu ex-clube, o Bahia, Obina converteu um gol de pênalti e abriu o placar para o Coelho. Entretanto, apesar de sua contribuição, o América Mineiro acabou sofrendo uma derrota por 2 a 1.